Tem algum apartamento? Ela mostrou dois, três apartamentos. Eu gostei desse. Aí fecharam o apartamento, tudo certinho. A mulher disse, ó Marlos, aqui tem que se dar dois calções, né, pra entrar no apartamento, né, e você vem. E no final do contrato, no final do ano, a gente devolve o calção pra você, conforme aquilo que... E o Marlos só chegou no clube, cara. Quando chegou no clube lá, ele disse pra pessoa, pra o roupeiro, eu tô precisando de dois calções. Da fonte preta, que a mulher eu acho que ela é... Ela é torcedora. Fala, galera! Olha com quem eu tô aqui, tão ligado? Hoje eu tô com ele, S2, um cara que eu sou fã pra caralho. Você não tem noção como que eu tô feliz. E antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso é muito importante. Tô aqui com o meu parceiro, Suelito S2, cara. Primeiramente, eu quero te agradecer muito mesmo pela oportunidade, que Deus possa estar te abençoando. Primeiramente, a minha pergunta é essa. Bebeu d'água do carvão? Ficou. Essa é uma frase que a galera fala. Se casou aqui, se apaixonou pela catarinense, ficou por aí, S2. É verdade, cara. Primeiro de tudo, muito obrigado, tá, por... Por estar gravando aqui em casa. Eu fico muito feliz, cara. Eu admiro demais o teu trabalho. Você é um cara que pra mim já é uma referência. Tanta criançada, tanta gente, que você vem mexendo e vem abençoando a vida. Então, e sobre o carvão, cara, isso aqui é um lugar sensacional. Abençoado por Deus, né, senhor? É abençoado. Eu deixei vários lugares, várias cidades no Brasil. E vim parar aqui. E foi uma obra de Deus mesmo. E graças a Deus tô por aqui. Tô com a minha polaca, a minha carvagem. Eu amo esse lugar, cara. E eu vou te falar, quero viver a minha vida toda aqui. E o mais legal, né, cara, que é a questão do Norte, Nordeste, Sul. Cultura, a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é muito rica, né, cara? Fala um pouquinho do teu projeto. É, o projeto se chama Arena S2. E o pessoal da Arena S2 lá mandou, enviou pra nós essa caneca. Que essa caneca aqui é do presidente S2. E mandou pra... Porra, caraca. ...de presente ao nosso parceiro e já bebeu com água. Água abençoada. Já bebeu com água. Uma água que desce ali pra gente que depois a gente já pega ela ali. Esse aqui é o presente da Arena S2. É o nosso projeto que a gente toca lá. Quem sabe em breve a gente pode estar trazendo aqui pra Criciúma. Ótimo! Sou o primeiro apoiador. Pô, show de bola. É um projeto bacana lá em Vitória de Santo Antão. A gente tem ali quase 300 crianças. E são crianças que realmente precisam desse projeto. Abrimos, Deus com nosso coração, acho. 2011, quando eu tava no São José, no Rio Grande do Sul, que o campo é grama sintético. E as mesmas pessoas lá que fizeram o campo, fizeram também o meu lá em Pernambuco. E aquilo surgiu no meu coração. O desejo hoje, meu irmão Alexandre Aguiar. Ele toca o projeto juntamente com o Fabinho Vitória, o meu pai Aguiar. E, cara, é uma benção. Atleta. Garotos das cidades que não têm condições de, de repente, estudar em colégio particular. Ganham bolsa. Tá desempenhando um bom futebol ali. E, automaticamente, os garotos vão crescendo e tendo condições de poder estar estudando melhor, poder estar desenvolvendo um trabalho melhor. Isso motiva eles, né, Ocelito? Isso motiva demais, né? Isso é muito bacana. Então, assim, eu sou feliz demais com isso, cara. E não existe dinheiro no mundo que paga. Teu irmão também foi profissional, Ocelito? Meu irmão foi, cara. Meu irmão foi lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo, jogou no Santa Cruz, jogou no Novo Hamburgo. Jogou em várias equipes, campeonato paulista. Até a gente se pegou um dia ali no campeonato pernambucano. Ele tava no Santa Cruz na época. E eu estava em alguma equipe do campeonato pernambucano, acho que era lá em Garanhuns. E eu tava no meu início da carreira ali, a gente se pegou. E um dia antes do jogo, no mesmo dia, minha mãe foi pro jogo. O jogo era televisionado, tudo. Minha mãe falou, Ocelito, não briguem no jogo, não, por favor. Já brigaram tanto. Já brigaram tanto e tal. E a primeira bola do jogo, meu irmão pula no meu tornozelo, o cara foi pra matar mesmo. Até hoje eu chamo ele, eu xingo ele pra caramba. Mas fez parte, cara. Coisa de irmão, também tem de irmão, jogou a bola junta e a gente se quebra, cara. E falando um pouco do São José que tu jogou ali no Rio Grande do Sul, que foi a porta desse cara mesmo pra tua vida. Conta um pouquinho dessa entrada lá na Espanha, jogando a primeira divisão do campeonato espanhol. Cara, foi algo assim, eu tava em Pernambuco. Na verdade eu ia parar de jogar futebol. Eu já estudava administração de empresa. E ali, cara, eu tava pensando, Deus, eu não sei mais, eu vou parar de jogar futebol. Eu tava ali com 22, 23 anos e foi quando surgiu a oportunidade de eu retornar pra minha casa, né? Pra Vitória de Santo Antônio e comecei a jogar o campeonato pernambucano. E até um dia um amigo meu chamado Fausto, ele tava assistindo Wolfsburg, eu acho, e Real Madrid. E naquele dia eu passei por ele e falei, Fausto, meu irmão, eu vou jogar aí nesse lugar, cara. E ele olhou pra mim assim, pô, lá em Pernambuco, cara, lá no Nordeste, é difícil pra caramba lá, cara. É difícil o futebol, o campeonato. Então, lá em Vitória de Santo Antônio, eu fiz um campeonato pernambucano. Acabei fazendo um campeonato pernambucano bem bacana. Ali eu fiquei na seleção do campeonato pernambucano. No mesmo ano, com um mês, depois dessa profecia que eu dei pra meu amigo, cara, que um dia eu ia pra Europa e algo dessa forma, eu em seguida fui pro ABC de Natal. Lá no ABC eu fui campeão brasileiro da Série C, né? É um título que pra mim representa muito na minha vida, que foi o meu primeiro título de campeonato brasileiro. Em seguida eu vim pra aqui, o professor Itamachula me ligou e eu vim pro São José do Rio Grande do Sul. Terminando o campeonato do Rio Grande do Sul, eu fui convidado pelo Raio Valicano, é uma equipe que tava subindo pra primeira divisão. E foi uma coisa de Deus mesmo na minha vida, porque é muito difícil isso acontecer, né? Você em um ano tá jogando um campeonato de uma expressão não tão elevada no Brasil, não tava jogando nenhuma competição a nível nacional e do nada a gente ir parar na Espanha, indo jogar contra o Real Madrid, Atlético de Madrid, o Barcelona. E aquilo ali foi maravilhoso na minha vida. Bom, vamos passar aqui pras perguntas da galera do Instagram. O LF Deluca pergunta a seguinte, ele pretende se aposentar com quantos anos? Já tá pensando na aposentadoria, seu Hélio? Cara, eu não coloco um ponto final na minha vida. Na verdade eu sou um cara que prezo muito por esse lado profissional, por esse lado da parte física, nutricional. Prezo muito por isso na minha vida. Então, eu tô de férias, mas... Dá pra chegar aos 40 jogando então? Não sei se eu vou chegar aos 40, né? Porque você sabe que a gente também pensa em fazer outras coisas. Eu tenho família, eu desejo viver também com a família, mas assim, a gente vai até quando na verdade muita gente gosta de parar, né? O atleta, muitos clubes. Então, eu não coloco um ponto final, né? Eu quero fazer a história e penso muito, se for de parar um dia, que eu possa parar bem, principalmente aqui no Criciúma, que é a equipe que eu tenho no meu coração e mesmo tendo convite de outras equipes, primordial sempre vai ser o Criciúma na minha vida. Eu vou aproveitar então essa pergunta, porque tem uma pergunta parecida do Alexandre. Alexandre Florentino pergunta, volta para o Tigre? Cara, voltar para o Tigre, pra mim vai ser sempre um sonho e vai ser sempre primordial, como eu frisei aqui há um momento atrás. Eu tenho hoje algumas situações cravadas para o próximo ano, em 2020. Sendo que aqui em Criciúma, eu chego de férias e eu sinto algo que é totalmente diferente de todas as cidades. E assim, quando eu vim para Criciúma, eu sinto algo totalmente diferente. Então, eu vim para aqui na primeira divisão, eu deixei a equipe na primeira divisão, não eu, todo o grupo, claro, mas eu passei e ajudei muito na primeira divisão. Fui campeão catarinense, a gente foi campeão catarinense aqui dentro, e depois de tantos anos, e aquele título ali, cara, mexeu muito com a minha vida. Ver pessoas chorando, aquela carriada nossa. É outra coisa, né, cara? É algo absurdo na minha vida, sabe? Então, assim, pelo Criciúma, se estiver na terceira, na quarta divisão, sem divisão, eu venho para o Criciúma e deixo situações, como a Série B, que eu venho constantemente jogando, porque eu gosto daqui, eu me sinto bem aqui, e eu tenho certeza, se a gente fazer um grupo legal, um grupo bacana, atletas, que... Que queiram, né, Sérgio? Eu sou prometido, é, porque vai mudar, tudo muda, né? É a forma de contratações de atletas, é uma Série B, é uma Série C, já não é uma Série B, tudo isso muda. Mas eu, no meu coração, eu tenho um desejo muito grande de ainda ser campeão aqui dentro, cara. E eu ver essa cidade aqui com aquela torcida cavoeira, e gritando, sabe? Caraca, eu... Chega a me arrepiar, mano. Aqui não foi algo emocionante. Quando eu joguei aqui no Criciúma, e principalmente aquele jogo contra o Corinthians, que eles pararam o campo, cara, o MSU Sheik chegou pra mim e falou, pô, Sérgio, isso aqui a gente só vê na Libertadores. Então aquilo ali, cara, é algo sensacional na minha vida, e eu não esqueço, e no dia do título, eu também não esqueço, no dia que eu tava no jogo contra o São Paulo, que começaram a gritar o nome da minha mãe, que minha mãe teve câncer, em 2013, começaram a cantar o nome da minha mãe, cara. Eu entrei naquele jogo de uma forma louca, e com 17 segundos de jogo, eu tava sofrendo o pênalti do gol do Hélito Paulista, eu tenho certeza que muita gente lembra disso. Então, cara, o Criciúma foi marcante demais na minha vida, foi marcante, é marcante, eu sou torcedor do Criciúma hoje, de carteirinha, todo mundo sabe. Sérgio, falando nesse momento difícil que tu falou também, teve o momento da sua mãe e tal, qual o momento mais difícil na tua carreira, que tu lembra assim, pô, Spider-Man, esse ano aqui pra mim foi muito difícil, foi uma luta pra mim, cara, foi uma... Tem aquela história que tu falou pra mim, da depressão também, né, cara, tu lá na Espanha, né? Mas é, cara, então, lá na Espanha foi um ano muito difícil, né, tem muita gente que fala, ah, cara, tu tá ganhando dinheiro, tá ganhando grana, tá bem, tá na Europa, tá contra o Real Madrid, contra o Barcelona, tá jogando Copa do Rei, tá numa cidade como Madrid, que é fantástica, o que é que tu quer mais? Daí eu falei pra minha esposa esses dias, eu quero paz. Eu falei pra meu pai, antes de vir pro Brasil de volta, eu quero paz. E... E naquela época, pouca gente sabe, mas naquela época, o meu contrato, graças a Deus, Deus me deu um contrato assim, que foi algo da minha vida, lá na Espanha. E se... E se na Espanha, quando eu decidi vir pro Cristimo, eu tinha mais de um ano, ou oito meses, seis meses de contrato, e eu disse pra... pro pessoal do Cristimo, eu quero ir, eu aceito o desafio. E me deram quatro meses de contrato, na época. E eu ganhava... Eu vim pra cá, ganha 15% do que eu ganhava na Espanha. e falaram assim, meus amigos, até o próprio Diego Cocha, que é meu amigo, o Léo Batistão, o meu irmão, o meu pai, minha família, pessoas próximas. Pô, tu tá louco, velho? Eu falei, cara, eu acredito tanto no que eu tô vendo, no que aí não aconteceu, mas o que eu... Sabe? Que... Eu quero ir embora, cara. Aí eu vi a torcida, eu vi o projeto que o Cristimo estava em 2012, muito bem e tudo. Eu disse, eu vou ir embora. A gente fez aqui, eu acho que dois meses de campeonato catarinense, ali eu já tava muito bem na equipe. Aí tava... O lado direito nosso era muito forte, com o Lins Vandowski, né? É, Lins, cara, foi pra China depois, eu acho, né? Isso. Ele rodou e daqui a pouco a gente foi campeão catarinense, depois de 12, 13 anos. Cara, eu não queria saber de dinheiro, não queria saber de vida, não queria nem voltar mais pra Europa. Até meu passaporte caducou, e eu não queria nem saber mais. E ali eu fiquei aqui no Cristiúma, e naquele tempo, falaram assim, ah, o Sueli tá querendo renovar por valores absurdos, tudo papo furado, tudo mentira na época. O que rolou na verdade foi um... Eu pedi pra renovar no Cristiúma, porque na época o São Paulo veio, o professor Vadão não me deixou, não me permitiu sair, ele conversou comigo. Eu renovei com o Cristiúma, tendo ofertas muito tocas aqui no Brasil. e dali eu peguei e resolvi permanecer e... E no final da temporada eu fui pro Atlético Paranaense, mas eu queria permanecer no Cristiúma. Que também tu destruiu o Atlético Paranaense, né? Foi. Claro que tu destruiu. Pois é. Destruiu o Atlético Paranaense. Eu creio que foi... Tu acha que foi teu melhor ano lá no Atlético, Sérgio? No Atlético foi. Pô, aquele ano eu lembro que, pô, a gente, eu brincava assim, pô, por que não segurar o Sueli, não segurar o Sérgio, foi pro Atlético Paranaense. Tu, tu hablas espanhol, então, tu hablas espanhol. Abra um pouquinho. Ai, caraca, eu só tô... Eu só tô na sacanagem. Ô, o Sueli tem um tempo... O Maranhão é espanhol. O Maranhão é espanhol. Estamos na entrevista ali com o Sueli, pô. É muita resenha. É, resenha demais. Fala uma resenha dessa de vestiário, assim, porque tu era um cara, tá um cara cristão, né? O cara cristão, ele fica bem, bem quieto ali, né, pô, eu sou o mais perturbador do grupo. Sério? Eu faço o ambiente, eu faço o vestiário, eu faço, eu brinco muito, eu perturbo muito, agora no Paraná mesmo, era a maior resenha. Sério, o rei do cachote, que eu via tua história, né? Rei do cachote. O rei do cachote, não peito aqui, eu vou fazer um desafio, viu? Vamos fazer, vamos fazer, desafio. É, fazer um desafio. Vamos desafiar sabe quem, cara, do cachote? Alex Maranhão. Alex Maranhão tá vindo, vou falar, bom, O artilheiro, o artilheiro lá do Caravaggio, como é o nome dele? O Beto Cachoeira. Beto, esse aí é diferenciado. Esse é um dos melhores nove que eu vi esse faz gol. O Beto Cachoeira vai, semana que vem, vai fazer entrevista com ele, a gente vai combinar então. O Beto Cachoeira é fera pra caramba. O Beto Cachoeira tá matador, galera, pede aí no piscina e tudo. Você faz gol toda hora pelo nosso Caravaggio lá, isso é fera. Pô, eu tô querendo levar o cara pro metrô. Cara, essas resenhas, então conta pra gente essas resenhas de vestiário. Tem, tem outra, agora lá no Paraná, esse daí eu posso falar o nome dele, o Malisson, né? O Malisson tinha saído pela primeira vez do Joinville, que tava com a gente no Paraná agora. E o Malisson foi pra Ponte Preta. Quando chegou na Ponte Preta, a mulher se aproximou dele e falou, Malisson, você vai querer o apartamento? Tem algum apartamento? Ela mostrou dois, três apartamentos. Eu gostei desse. Aí fecharam o apartamento, tudo certinho. A mulher disse, ó, Malisson, aqui tem que se dar dois calções, né? Pra entrar no apartamento, né? E você vem e no final do contrato, no final do ano, a gente devolve o calção pra você conforme aquilo que... E o Malisson chegou no clube, cara. Quando chegou no clube lá, ele disse pra pessoa, pra o roupeiro, eu tô preso na Nidôce, cara. Da Ponte Preta, que a mulher eu acho que ela é... Ela é torcedora. Mandou um abração pro Malisson, e essa daí foi... Galera, esse cara aqui é um grande parceiro, um grande amigo nosso. Eu quero agradecer todo mundo aí, você que tá mais uma vez, chegando aqui no canal, se inscreve no canal aí, Ative o sininho pra tá vindo as novidades, vai ter muita resenha legal da galera que joga aqui no Criciúma, aqui do Sul, com o Maranhão Carroeiro. Um grande abraço pra vocês, segue a gente, segue aqui o Sueleton S2. Um abraço, gente, valeu! Um abração, tchau, tchau, valeu!